Fenomenal, e o próximo é uma vida, ó. Pode ver que minha vida tá aumentando lá. E é só você atingir aqui o... E sejam muito bem-vindos de volta ao Planeta 8 Beats. Bom, galera, estou aqui no Super Mario Bros. Wonder, essa maravilha, o melhor jogo 2D desde o Super Mario World de Super Nintendo. E, galera, esse jogo tá incrível, tá muito bonito, tá dublado em português, legendado, muito bem localizado. E hoje eu vou mostrar um macete pra vocês. Não é bem um glitch, é realmente um macetezinho que existe desde o Mario Bros. de NES. E é o seguinte, vocês vão apertar o L e vão vir aqui pro primeiro mundo, o Planalto Rocha Canos. E vão pra essa terceira fase aqui, que é o Poké Foge, Exadilite Foge, né? Se você clicar aqui, ele já dá o Warpzinho, né? Se você estiver em qualquer lugar do mundo. Mas é essa fasezinha aqui, tá? Vocês vão entrar nela, tá, galera? E vocês vão fazer um macete muito legal. Vou mostrar pra vocês. Eu tô jogando no online, então pode ser que estejam uns fantasminhas aqui tentando fazer o mesmo macetezinho. É o seguinte, eu perdi aqui o upgrade do elefante, né? O Power Up. Porque você... não é o ideal que você faça com o Power Up. É bom que você faça com qualquer outro, mas com o do elefante não fica muito bom. Então vamos lá, a gente vai seguindo a fase até lá. Eu já perdi o Power Upzinho aqui, porque era o plano. Porque vocês vão ver que o espaço é muito limitado. Então é o seguinte, a gente vai chegar lá na parte certinha. Eu tô rushando aqui a fase. E cara, que jogo bonito, né, gente? Que jogo bonito. Então é o seguinte, a gente já chegou aqui e é nessa parte aqui. Vamos matar esses atirifoges aqui. Opa, eu acabei levando o dano aqui. Deixa eu pegar o elefante e levar um dano de novo de propósito. Então me bate aí. Beleza. Seguinte, galera. Vamos voltar, agora que a gente já matou aqueles atirifoges. E vamos bater nesse culpa do casco vermelho. E a gente vai levar o casco vermelho até lá. E é o seguinte, a gente vai chegar em cima desse cano verde e vai jogar o casco. E esse cano aqui, ele tem uma peculiaridade, que é o seguinte, você consegue movimentar ele. Então a gente vai movimentar até o cano ficar quase esmagando o casco. Pronto, tá no limite certo. Se vocês ficarem empurrando demais, vocês vão quebrar o cano. E é o seguinte, galera. Vocês tem que deslizar assim, desse jeito na parede. E quando você encostar no cano, você tem que apertar o B bem rapidinho pra pular. Então, beleza. Vamos lá de novo. E ó, bati, um combo. E vamos fazendo o combo aqui. Fantástico, excelente, incrível, fenomenal. E o próximo é uma vida. Pode ver que a minha vida tá aumentando lá. E é só você atingir aqui o time certo. Ó, galera. Eu tô com 90 vidas agora. Vamos ver se eu pego o máximo de vidas aqui em vídeo. Então, fantástico, excelente, incrível, fenomenal, uma vida. E olha só, galera, o tanto de vida que eu tô conseguindo. Isso aqui é excelente pra aquela parte do mapa, que é a área especial, que você precisa de muita vida. Eu já tô no máximo lá. Não importa quantas vidas eu pegue, eu não vou sair do 99. E galera, olha só. Tem um cara aqui que eu acho que ele vai fazer o mesmo glitch. Vamos ver se ele vai fazer a mesma coisa. Não, ele só empurrou o mesmo. Mas, de vez em quando, você topa com uma galera que começa a fazer o mesmo glitch aqui, ó. De pegar a vida infinita. Deixa eu mandar um salvezinho pra ele ali. E é isso, galera. Esse glitch aqui é muito bom. Você consegue a vida máxima bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi bem curtinho, mas é porque é um glitch... Assim, um macete bem de boa de fazer, né? A galera tava me perguntando quando é que eu ia trazer glitch de Super Mario Bros. Wonder. Toma aí, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo. Vocês querem mais macetes de Super Mario Bros. Wonder, além dos vídeos de Zelda que eu tô trazendo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Então é isso. A gente se vê. Até a próxima. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Tchau.